Obrigado, obrigado! Seguei o ano todo no Instagram, curte não, não salvei o vídeo, mas mete o quê? Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo o uísque nesse copo? É porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil É tomba atrás de pouco Sem você Sem você Pro meu desespero Dentro desse corpo Que tem sanguíno e gelo Dentro desse corpo Que tem sanguíno e gelo Pro meu desespero Dentro desse corpo Que tem sanguíno e gelo Dentro desse corpo Que tem sanguíno e gelo Que congela o meu orgulho Eu tô no estalar de dedo Me segue no YouTube, no Instagram A Léxica do Oficial A Léxica do Oficial A Léxica do Oficial A Léxica do YouTube, no Instagram A Léxica do Oficial A Léxica do Oficial A Léxica do Oficial Sem você Vai Marcinho Sem você Vai E aí Dentro desse corpo Que tem sanguíno e gelo Dentro desse corpo Que tem sanguíno e gelo Que congela o meu orgulho Eu vou no estalar de dedo Que congela o meu orgulho Eu vou no estalar de dedo